Nossa, a Malu tá bugada! O que é isso? A luz sai debaixo do farol, não em cima, né? Neme, o que aconteceu com o trator, cara? Você tá bem? Eu caí, eu caí aqui, ó. Rapaz, o céu é a pantadeira, não estragou, não. Ah, homem do céu, mano. Nem sei, amigo, o que aconteceu. Olha lá. Calma, calma, vai devagar. Pera. Vai que estraga os hidráulicos dela, cara. Não, poxa, calma, calma. Ai, 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 velho. Eu vou fechá-la aqui, ó. Fecha. Chegou a abrir a tampa em cima, cara. Não tinha que pegar o trator com FL pra erguer a parte traseira dela, não, né? Não vai estragar, velho. Calma aí, vamos tentar. Vê se não vai raspar as lâmpadas lá, ó. Não, a lâmpada não, mas tá pegando... Ai, desceu, desceu, desceu. Só tenta erguer ela. Caraca, ficou afundada dentro da terra. Tenta apertar o V aí pra ver se ela vai voltar. Vamos ver se ela vai. Ela tá afundada, velho. Mano, que sinistro... Aê, desbugou, acho. Só agora se pega e aperta o X pra virar ela aí de novo. Volta. Beleza. Ah, moleque. Não danificou nada. Nossa, que sorte, velho. Que sorte. Ô, Neme, mano, isso aí foi sinistro, né? Foi. Acidentão com o trator aí logo de começo do episódio, né, mano? É, deslizemos aí na grama, né? É, doido. Bom, galera, tamo de volta então com a nossa série Minha Fazenda, Minha Vida. E hoje tamo então com o Neme. E, Neme, aconteceu outro acidentezinho com o trator aí. E, Neme, olha que tá o Paulinho, cara. O Paulinho tá trabalhando, o Cristiano hoje não tá aí. Mas cadê o Paulinho? Olha o Paulinho, seu granola. Cadê você, mano? Alô, Paulinho, beleza, mano? Mais ou menos, Paulinho. Deu um acidente aqui, cara. Mas enfim, né? Vamos voltar aqui pra colheita, porque o processo é lento e o bagulho é louco. A gente tem muita soja pela frente, Neme. Vamos plantar quem? É, o que quer dizer? Você não tava nos últimos episódios aí, né, Neme? Não. Acho que deu um, dois, eu acho que. Não, é que a gente comprou as vacas no último episódio aí, ó. Pode ver que tem umas vacas aí. Comprou as vacas? Comprei, comprei. Ah, aí sim. Um piá vacado agora. Tem seis vacas, eu acho, né, Paulinho? Nem lembro, senhor. É, eu acho que é seis vacas. É, ó, deixa eu parar aqui no lado do Neme. Ai, não, acabaram os fênus ainda. Não, tem bastante fênus, deixa eu dar tab aqui pra ver. Não, nós acabamos de silage, mas agora a gente tá fazendo de grama. Ô, eu tava pensando em plantar uma cultura diferente aqui, cara. Eu tava, sei lá, sorgo. Sorgo é da hora. Sorgo é massa. Esse aqui, o sorgo é esse. Vem aqui ver se esse aqui é sorgo, Neme, esse que eu selecionei. Mas eu acho que é. Vem. Olha aí. Não, isso daí é... Arroz? É arroz, Sabinho. É arroz. Não é sorgo? Ô, jurava que era sorgo, cara. E aqui é sorgo. Tá, mas pra plantar arroz não tem que ser no terreno 14, aquele grandão? Tem que. Ah, não, então bota sorgo. Aqui. Só que o Fabinho, o trator não tava andando no terreno 14, eu fiz isso que fizeram o teste. Como assim ele tava andando? Ele tem muita lama, tem que ser um trator maior. Ah, entendi. Poxa, o trator tem que ser aquele trator que tem um pedido de ferro. Ele não é plantio direto, essa plantadeira? É, né? Sim, tá plantando. Tá plantando... Pera aí, Neme, deixa eu olhar. Você abaixou a plantadeira? Parece que o mod da Fara é bugado. Ah, é por causa do chopp de stream, né? Tá certo, Neme. Esse aqui é o mod do chopp de stream. A gente... Eu não sabia que ele era bugado. Eu pedi straw. Straw? Ah, meu inglês não é beleza, que dói. Ah, os ingresos aí são bons demais. Tá, mas eles vão plantar sorgo aqui mesmo? Vamos. Tá, pode ser, então. Vou plantar sorgo. Vou ter o funcionário plantar aí, porque ele consegue coisar bem certinho. Eu falo o seguinte, então. Eu vou deixar o funcionário colhendo aqui também. Eu vou pegar esse soja. Eu não sei se eu vou lá vender ou se eu vou estocar ele. Um dos dois tem que fazer, né? É, tem que fazer alguma coisa, né, cara? Eu tô negativo aqui. O Neme tava dois dias sumido da fazenda. O que aconteceu com o Goleta, Neme? Ah, deu o B.O., né, cara? Tem uns negócios aí bem... Bem louco. A galera do canal lá já sabe, Neme? Não, nem falei nada ainda. Ah, então vamos ficar quietos pra deixar a surpresa. É, eu ia trazer uns vídeos dele, mas agora a gente tem que esperar ele voltar do médico, né? Não, pior que a minha para ti também, cara. Tá parado nos três meses já. É, é complicado, né, cara? Bom, vamos lá então, Neme. Vou tá levando agora aqui, ó. Vamos levar a sojinha só. Eu não sei se tem lá no silo. Dá pra olhar aqui pelo menu, né? Vamos olhar aqui, peraí. Dá, dá pra olhar. Menu, menu, menu... Não, peraí, tem 30... Nossa, 30 toneladas, rapaz. Ô, louco! Neme, tá 2 mil euros o soja. Vende, vende. 2.180. Rapaz, achei que precisava de um reboque maior. Tem que vender, mano. Dá pra nós já tentar adquirir um reboque ou alugar pra nós fazer a venda do que tudo, né? Verdade. Uma vez só. Tipo, se a gente pegar um reboque com capacidade de 30, já vende tudo uma vez. Porque, ó, esse aqui tá 35%, tá com 7%. Quanto que é a capacidade desse reboque aqui? Nem sei. Vocês não sabem quanto tempo é? Eu também não sei, mano. Não deve ser muito, cara. Ah, mano, ô, só... Vou lhe cortar a grama. Ô, Paulinho, eu quero só... Desculpa te interromper. Eu sei que ia deixar um recado que semana que vem eu vou voltar com o volante, cara. Eu já encomendei a webcam nova. Que eu tava gravando, assim, o G29 porque queimou meu webcam, velho. Mas, vou voltar. É, rapaziada. Quando o cara é feio, é complicado. O que que era que você ia falar, Paulinho? Foi eu te interromper, mano. É... Eu ia falar pra mim que a grama que eu vou cortar agora não é pra virar, não. Porque agora vai ser outro tipo de grama que a gente vai pegar. E não é pra fazer ferro dela. Aham. Oi, eu amargilei aqui o soja. Eu amargilei o soja, só que eu tô com uma dúvida. Assim, será que eu vendo esse reboque aqui e compro o maior? Não sei, mano. É que faz isso. Com a venda da soja vai render bastante. Mas o nosso saldo tá menos 5 mil, cara. Só se eu pegar e pronto. Ah, então não, não. Então é um maior negativo. Não, mas... Tá ligado que a gente vai ganhar dinheiro pra caramba agora, né? Ah, nós vamos ganhar bastante. Mas tem que ver, né, Fabinho? Quanto que é o carretão e coisa. Pois é, deixa eu olhar aqui. Não deve ser muito barato. Eu nem sei se vale muito a pena. Na verdade, Neymil, é 21 mil a capacidade do nosso reboque. Não, nem precisa de outra. É 21 mil, pô. Eu peguei 10 mil com o banco à toa aqui agora. Vou encher ele aqui e já era. Deixa eu pegar ali no silo. A gente só tem um reboque? Se não, eu tinha que comprar mais um pra alguém me ajudar a vender. Verdade, né? Aí sim vale a pena. Nossa, esse trator aqui tá mó sujo, velho. Tá sujo? Parece que... Cagaram e jogaram nele, cocô, velho. Eu não vou falar nada. Ô, quanto que é 37 menos 21? 37 menos 21? É. Ah, né, cara? É aquele número, né? Nós todos são burros, velho. Ninguém sabe quanto que é 37 menos 21. Nós vamos ter que pedir ajuda pros inscritos, velho. A gente é burro em matemática. Mentira. Alguém vai junto lá vender ou eu posso ir lá vender mesmo? Pode ir lá. Vamos lá. Vamos lá vender, então. Olha, ó. Ô, velho, tá muito surto. A gente já comprou alguma máquina pra lavar eles ou ainda não? Não, ainda não. Fabi, 37 menos 21 é 11. É 11? Ó, foi pesquisar no Google. Duvido nada. Duvido nada. Não, mano. Você queria que eu tava com as contas da minha cabeça até agora, mano. Nossa, é lá no Engenho de Santo Antônio, Neme. É longe pra caramba. É longe, velho. Não, dá nada. Pesquisando no Google. Eu ia falar quem que era o anta que caiu com a infardadeira ali embaixo. Não era, não, Neme. Ô, Neme, Neme. Eu tenho que contar um segredo, cara. Uma coisa que a galera vai gostar, mano. Que a galera vai falar... Nossa, velho. Tava na hora. Tava na hora. Neme, conta pra Garela o que vai ter hoje às 7h30 aqui no canal, mano. Hoje é 7h30 da noite, velho. Hoje é 7h30. É hoje, rapaziada. Não, ontem. Hoje. Hoje. Reforest. Nossa, velho. Nossa. Isso mesmo, rapaziada. Até Forst de volta no canal. Só que aconteceu que bugou a tela. Então, galera, peço desculpa aí que a gente foi gravar. Aí ficou umas bordas lá no vídeo. Eu tentei fazer de tudo pra tirar. Então vai cortar um pouco a imagem. Mas o que importa é que a gameplay ficou legal. Então não vai interferir em nada, velho. A gente não vai jogar fora esses vídeos, não. Mesmo que tá bugado. Ah, isso aí é um negócio bacana. Igual o Neme fala. Nossa bosta qualificada. Capaz, tô brincando. Não, mas sério mesmo, Neme. O vídeo tá massa, velho. Ah, tá muito bacana. Vem, Neme. Segue. Você vai junto mesmo? Tem um posto ali, né? Beleza. Ah, eu sou velozes e driftiosos. O Neme só tá escurecendo. Liga o farol e os giroflex aí. E vambora. Pisca alerta também, se possível. Oh, pisca. Me dá o limpador de parabrisa. Nossa, quero, quero fazendo barulho aí, Neme. É. Vou postar um racho de trator aqui com o Neme agora na BR aqui, ó. Cê é louco, menino. Ah, tô ganhando, né, rapaz? Eu vou te podar, Neme. Meu trator é o... Aison Bolt. Como é que é o nome do meu trator? É o Fartins Bostovsk. Eu nem sei que marca que é o seu trator aí, pra falar a verdade. Eu sei lá. É, Sammy. Sammy. É Fortis. I. I. Icarb. É, Salame. Quer dizer, Sammy. A gente ia podar o Neme, agora vem o carro de frente. Ô, caceta. Oh, Fabio, a marca desse trator aqui é Salame. Salame. Pera que é bom, né, Salame com coca, dá um cheirinho bom, né, velho? Com quem? Salame com coca. Oxi. Não, vai falar que você não quer comer um salame e tomou coca depois? Ah, com leite condensado. Leite condensado, linguiça toscana, velho. E o João Torpedo. Agora eu lembrei do The Force, velho. Leite condenado. Não, é, leite condenado, pô. Leite condenado. Lembra do leite condenado ainda, Paulinho? É, louco. Eu lembro, velho. Nossa, cê é louco. Fazendo aula quebrada, ó. Aquela Vianese? Maionese? Ele é... Quebra de sovaco no caminhão? Feijão, coca-cola. Ó, eu tô louco pra fazer quebra de asa com o volante. Eu só não sei, né, se eu vou deixar o volante no cockpit ou na mesa, mano. Pra jogar, por causa do webcam, tá ligado? Ó, tô fazendo quebra asa. Eu acho que é melhor no cockpit. Será, velho? Tu viu minha quebra asa aí, Fabinho? Eu vi tua quebra de asa. Nós estamos chegando já? Na minha opinião, é melhor cockpit. É. Só uma pergunta, né, por que cê tá gastando diesel à toa indo junto comigo, cara? Mas, eu não pago nada. É a sua esposa, Fabinho. Oxe, deixa eu não dar cacete. Nossa ideia, eu nem me minha esposa. Eu quero divórcio. Oxe. Eu me... Eu me... Eu me... Meu marido tem dois empregos. Aí, meu marido é patrão? Tem dois empregos. Tem dois empregos. Eu não sei trabalhar. Uma música... Cara, eu botei uma música tão relaxante na intro dessa série, velho. Nossa, tão gostosa aquela musiquinha, mano. Tá, na, na. Tá, na, na. Ó, Neme, você é barbeiro, hein, Neme? Eu tô fazendo quebra de ar. Música da natureza, Fabinho. Você gostou da musiquinha da série da intro, Neme? Ô, Paulinho, desculpa. Ô, Pedro. Ficou da hora, ficou da hora. Ô, Pedro. Por que nós estamos chamando o Paulinho de Pedro hoje, Neme? Aqui é o Mecafundo. Mecafundo. Nossa, olha a mega construção aqui, velho. Tão construindo minha casa ali, sabia, Fabinho? Ô, Fabinho, eu tô com uma carreta cheia de fenda aqui, ó. Mas que na... Eu acho que pode ser assim, Paulinho. Isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Mas o que o cara fez isso aqui comigo, rapaz? Eu que me jogou longe, Neme. Navaia. O barbeiro. Tem certeza que foi os caras? Foi, pô. Eu acho. Não sei. Deixa eu chegar. Vou reclamar aqui na escola municipal. Vem aqui na escola comigo, Neme. Ô, esse cara tá pintando o portão, Neme. Vou subir na escada dele aqui, ó. Subi a escada da escola. Olha só. E que alto. Mandeira do Rio Grande do Sul. Isso aqui me lembrou a minha escola. Eu tô aqui na concessionária, no supermercado aqui, ó. Nossa, cara. Esse tem uma... Uma quadrinha de futebol aqui, até pra jogar basquetes. Não, não tá uma bola de basquete falando nisso. Será que tem alguma bola aqui? Tem um mercado aí, Fabinho. Que da hora. Ó, tem um... Nossa, tem um escorregador, Neme. Você que curte essas coisas? Uma casa de carne do Didio. De quem? Tem um porco aqui, velho. Não que tem um porco ali. Tem um chante aqui, ó. Eu não consigo agora sair pra... Ah, pulei. Não que tem um porco aqui dentro, velho. Ele tá me esvando, cara. Casa de carne de Didio. Que mais que tem aí? Supermercado aqui, ó. Dá pra entrar nele? Ó, aqui tá vindo de ovo, velho. Olha que vende de ovo no mercado. Ah, tá. Cooperlan. Ó, esse é o nome bonito. Isso aqui tinha que falar pro Tips, mano. Tips que curte essas coisas aqui, ó. Mas que o supermercado tem a cor daquelas lojas... Como que é o nome daquelas lojas? Daniel Holland? Não, não é Daniel Holland. Tem umas lojas de roupa lá no Paraná, mano. LM, eu acho que é. Sei lá. Acho que é LM, mano. Esqueci. 10 por 1? É. O que tá escrito aqui? E... Active Mer... Eu não sei falar inglês, não. Vai pra lá. As lojas de 1,99. Ah, elas estão destruindo ou construindo aquela casa ali no fundo? Acho que elas estão... Molindo. Não sei. Eu só sei que eu vou lá vender agora meus grãozinhos. Meus grãozinhos. Vou vender... Olha aqui o hospital. O que que tá escrito lá? Raio-X. Neme, quer fazer um raio-X na tua cabeça? Tá meio louco. Vai lá. Nossa. Olha o navio aqui, velho. Onde tem navio? Tem navio aqui? Aqui, ó. Onde que eu tô aqui? Onde que tu tá? Eu tô aqui no porto, no farol. Mas eu tô aqui, ó. Que hora será que liga a luz do farol aqui? É a noite, Fabinho. Vamos adiantar o tempo pra ver? Adianta? Deixa eu só vender aqui a soja de dinheiro, né? Mas eu já vou descer contigo. Pera aí. Vou vender os meus grãozinhos. É massa esse farol aí. Nossa, o barulho. Deixa eu botar o barulho. Acho que aqui é a sete, Fabinho. Tem que ficar dentro do trator pra vender, cara. Ó, tá vindo dinheiro aqui pra mim, Fabinho. Aqui também. Pra mim não tá vindo nada. É mentira. Eu ganhei... Pra mim deu 46 mil. Acho que foi o total, né? De tudo. 46 mil deu. É, o total é 46 mil. É, daí dividiu com vocês. Aí eu tô com 14 mil aqui. Ah, eu não tenho nada aqui. O que que é? Opa, esqueci da boa noite aqui, ó. E aí, ó. Ô, Neymar, o cara da empilhadeira. Moleque, eu até vou tirar uma foto desse tio da empilhadeira. Olha que bonito que ele tá, né? Olha! Olha! Esse aqui vai ser a capa do vídeo. O Fabinho faz tudo na hora. O Fabinho é doido. Oi? Eu caí no mar aqui. Não tá me zoando. Ó, louco! Ó, por que que tem uma cruz aqui atrás, Neymar? Tem? Tem uma cruz. Ah, deve ser o... O cara que criou o navio, né? Tá, mas... É uma igreja dentro do barco? Como que é? Eu não entendi. Não, falando bem sério mesmo. Que massa, curtinho. Veja. Aqui tem umzinho... Nossa, quanto lixo. Aqui pra pegar uma dengue, ó. Nossa, ô Neymar, tem um carro aqui, ó. Nossa, cara. Um carro antigo, mano. Ó, eu tô embaixo de você, Fabinho. Tá ligado aquele filme dos carros? Que tem o relâmpago do Marquinhos? E tudo que eles caram lá? Ah, aquele lá é o... É, pô. O Doc? Lembra do Doc? Olha se não é igual o Doc. Olha que massa, né? Hudson Hornet. Será que eu achei o Hudson Hornet? Olha embaixo. É Hornet? Olha embaixo da terra. Eu tô embaixo da terra. O nome dele, na verdade, não era Doc. Era Hudson Hornet. Horns na moto? Não. É Hudson XJ. XJ? Deixa eu só olhar aqui. Olha, olha aqui, ó. Achamos o carro do relâmpago Marquinho, Neymar. Achamos o carro. Não tô acreditando. Rapaz! Bom, Neymis, mas é o seguinte, cara. A gente tá... Nossa fazenda tá dando dinheirinho bem legal. Galera, quem não conferiu os episódios anteriores, acesse o link da playlist. O link vai estar na descrição. Vocês vão curtir demais, demais mesmo. E, mano, quero agradecer por nossos quase 400 mil inscritos. Se a gente já tiver chegado aos 400k, Quero agradecer a todo mundo que fez isso aí se tornar realidade. Tudo isso é graças a vocês, galera. E lembrando que tem vídeo novo hoje, é 7h30. The Forest? Não é mesmo. Só vamos adiantar o tempo ligeiro. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Zoom! Oi. Vem aqui e levanta a câmera pra tu ver. Tem uma bolota de ferro ali no... Na onde? Aqui no onde que sai a luz aqui. Verdade, né? Sabe aqui em cima. Eu tô no farol, eu tô no farol. Sobe a câmera em cima pra ver o topo dele. Tô vendo. Vai lá em uma bolota de ferro? Kinder ovo de ferro, velho. Ô, louco! Mas se não parece um Kinder ovo, é igualzinho. Parece mesmo, né? Mas esse daí não vai aluminar? Eu acho que vai. Deixa eu adiantar o tempo pra ficar de noite. Mas eu acho que é só lá pelas 9h que liga a luz, né? 8, 9h. É, por aí, velho. Mas tá quase perto, ó. Vamos ver. Daqui a pouco vai ligar o farol. Peraí que eu tô na água. Agora são 7h30. 7h08. Ô, louco, meu. Eita! Peraí. 7h40. Por que você colocou nem MCX no teu nome, cara? Eu não sei, cara. Meu teclado bugou. Acabando um dia lá, deu de um soco e saiu essa... Ó, 8h. Será que vai ligar? Não, não ligou, né? Mas acho que vai se ligar às 9h. 9h ou 10h? O que vocês acham, mano? O que você acha, Paulinho? Que hora que liga? 8h. 8h. Eu chuto às 9h. 8h e meia ou 9h, ó? 8h. 8h. Eu acho que liga quando sair uma luz de cima dele. Ah, é mesmo? Sabia, não. Achava que era... Não sei se não falar nada, hein, Neymar. 8h e 40h... Eu acho que agora vai ligar. Vai um pouquinho, mano. Ou às 9h ou às 10h. Um desses dois. Eu aposto um todinho naqueles pequenininhos. E aí, Fabrinho? Chupa, Neymar. Ligou. Nossa, Malu, ele tá bugada. Olha aí. Que que é isso? Ó, louco. A luz... A luz sai debaixo do farol, não em cima, né? Ô, mas é mesmo assim, ó. O que importa é que funciona. Vai falar que não ficou legal. Igual do Farming 13, cara. Aí, ó. Que massa, mano. Curti demais. Eu tô trabalhando aqui, Fabrinho. Tô cortando o grama. Tô vendo aqui o farol. Vai lá, então. Vendo lá. Vendo o quê? Ó, legal que eu tô embaixo do mapa. Tô embaixo do Neymar aqui, ó. Ele falou cortando o grama e o Flaminho vendendo aqui. É o quê? Não vai entender esses caras. Enfim, galera. Esse aqui foi mais um episódio da nossa série Minha Fazenda, Minha Vida, My Farm, My Life. Ó, até ficou bonito, né? Enfim. Tá, vocês entendendo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Link da playlist vai estar na descrição. Quem for novo no canal Coise Gamer vem fazer parte do bonde mais louco do Farming. Farming da Coise Gamer. Tamo junto. E amanhã tamo de volta com mais um vídeo de Farming. E sete e meia da noite. Até fora, X. Pô, não é Total Army não, pô. Você é louco? Ô, saudade é Total Army, mano. Um abração lá pro Crispo. E é nóis, galera. Queiro abraço. Fique com Deus. Valeu, família Claise Gamer. Tamo junto. Valeu. Fui. Saúde pra você, Paulinho. Tchau.